Música Ricardo Zorlac Sousa, primeiro convidado do programa Depois das Férias. Obrigada por estares connosco. Fico muito contente que estejas aqui, Zorlac. Obrigado eu e parabéns pelo programa. É só a única coisa que eu posso dizer. Beijo sempre e é sempre um prazer. E pronto, tinha que aceitar o convite, já trabalho convosco há imenso tempo. É verdade. Portanto, vamos seguindo a evolução de tudo o que se vai passando aqui com a RTP Arena e com os esportes em Portugal. E as coisas vão correndo bem, se bem que aqui com a pandemia, estamos todos com esta preocupação, com estes problemas. Vamos ver, temos falta de eventos, temos que nos juntar todos, juntar os viewers, juntar os jogadores. Eu sei, tu sentes muita falta, porque sempre que te ouço falar, seja no Responder ou no teu stream, tu falas muito sobre isso. Zor, para te conhecermos um bocadinho melhor, e porque eu acho que há pessoas que não sabem isto, antes de seres caster, analista, criador de conteúdo, streamer, antes de tudo isto e de seres uma figura de referência nos esportes em Portugal, sobretudo na área do CS, tu fizeste uma data de coisas. Tu querias ser médico, estudaste engenharia informática, não gostaste muito, acabaste por ir estudar a enfermagem veterinária em Castelo Branco. Correto. Depois acabas por voltar para Lisboa e também fazes uma data de coisas, portanto... Não faço muitas coisas, eu trabalhei... Trabalho não te faltou? Eu trabalhei, eu trabalhei... Quando voltei, comecei a trabalhar no... Ainda não tinha o canudo tirado, não é? De enfermagem veterinária, mas comecei a trabalhar no ramo. Portanto, havia muitas clínicas, etc., e comecei a trabalhar no ramo. Depois tive que ajudar num projeto familiar, num trabalho familiar, porque teve um familiar que teve um problema de saúde, e, inclusivamente, ainda passei pela restauração por uma questão, simplesmente, monetária, e, sinceramente, diverti-me muito. A sério? É verdade, é verdade. Agora, eu fiquei muito perdido quando não conseguia entrar em medicina. Isso eu posso te garantir. Isso foi, tipo, a maior falhança da minha vida em termos profissionais ou académicos, porque dei mesmo litro, estudei muito, dediquei-me sempre, nunca faltei uma aula, preparava-me verdadeiramente, mas não conseguia entrar. E eu fui para a informática para fugir de medicina veterinária, de farmácia, de dentária. Não queria sequer ficar próximo daquilo que era o meu sonho, entende-se? Portanto, não... Fugi para a informática porque achei que era bom para fazer a minha carreira, porque, pronto, como venho de famílias humildes, a parte monetária sempre foi uma preocupação para mim, e a verdade é que agora eu percebo que tinha sido uma excelente opção, fora o facto de eu não ter um grande gosto. Eu nunca tive prazer a estudar informática, eu sempre fui uma pessoa que gostou de estudar. Mas repara, nós podemos fazer agora o contraponto porque tu acabas por ser uma pessoa com muita sorte, porque tu trabalhas e vives daquilo que realmente te dá gosto de fazer, que é o CS, verdade? É a coisa mais rara que eu tenho, não é mais valiosa, não é? Tenho família já, já estou velho, é? Já estou... Bem, o pessoal te chama-me todo velho por alguma razão. Eu acho que isso já é amoroso, já é simpático. Sara, Sara, é mesmo o trabalho de sonho, porque são poucas as pessoas que o podem ter ou que o têm, e eu aí tive muita, muita sorte, consigo ver o porquê das coisas terem funcionado, mas nunca pensei, nunca pensei que as coisas brotassem da maneira que brotaram, e, obviamente, o fator sorte é muito, muito pesado, porque quando trabalhas para um público que nem sequer existia, porque eu quando fiz os protocolos e lancei o projeto, o público, não havia mercado sequer. Não, foste muito pioneiro no teu trabalho. Sim, em português, sim, mas mesmo os portugueses que tinham algum sucesso na Twitch, faziam-no em inglês, na altura que eu comecei, portanto, e ser focado a 200% em CSGO e em português, etc., portanto, levantou-me muitas dúvidas e eu nunca pensei que brotasse da maneira que brotou, mas graças a Deus, sim, acaba por ser a coisa mais rara, a coisa mais rara que eu acabo por conquistar é a possibilidade de viver do meu trabalho de sonho.